Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um fato relevante de Eletrobras, um comunicado ao mercado de Sul América e Rede Dor, um comunicado ao mercado de Energias do Brasil, um comunicado ao mercado de Petrobras, outro também de Petrobras, uma formação relacionada à Taesa, um aviso aos debenturistas de Transição Paulista e um aviso aos acionistas de Santander, juros, declaração e pagamento de dividendos intercalares e JCPs bem significativos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui pelo fato relevante de Eletrobras, ela informa ali em complemento ao fato relevante do dia 9 de março de 2022, que recebeu nessa data, dia 14 de abril, um e-mail ali da sua sociedade de propósito específico, Santo Antônio Energia S.A., ou só SAESA, que é controlada pela Madeira Energia S.A., MESA. MESA é essa na qual a Furnas, que é subsidiária da Eletrobras, possui 43,06% de participação. Por isso, impacta indiretamente a Eletrobras. Informando ali o fato relevante de que tomou ciência de uma ação judicial de execução parcial de sentença arbitral. O que é isso aqui, Luan? É muito simples. No mundo corporativo, não é incomum que empresas, ao invés de submeterem suas questões contratuais a um juiz de Estado, ou seja, a um juiz concursado, aquele juiz clássico que você conhece, elas decidem, já previamente na assinatura do contrato, por meio de uma cláusula compromissória, levar essas situações para julgamento de um árbitro, geralmente de uma câmara arbitral, onde tem um especialista que conhece da matéria, não um juiz generalista que conhece de questões genéricas do direito, não de questões empresariais. Então, aqui o que está acontecendo? É uma execução parcial de sentença arbitral. O que é isso? Como somente o Estado juiz tem a coerção ao seu favor, afinal é o Estado, a execução de sentenças arbitrais depende justamente do juiz. Por mais que a decisão seja de um árbitro ou seja de um particular, a execução dessa decisão depende do juiz que tem a força estatal ao seu lado. Por exemplo, se tem uma condenação ali em milhões de reais ou milhões de dólares, como que o árbitro vai conseguir fazer que essa decisão seja cumprida? Ele precisa da coerção ao seu favor, então ele precisa do juiz. E o juiz, por exemplo, pode bloquear veículos da empresa, pode bloquear imóveis, pode bloquear ações, pode bloquear várias modalidades de investimento, títulos de renda fixa e o próprio dinheiro, por meio de um sistema chamado CISBAJUD, que basicamente é um convênio entre o CNJ e o Banco Central do Brasil. E aí, então, essa ação judicial de execução parcial de sentença arbitral é movida contra Santo Antônio pelo Grupo Industrial Complexo Rio Madeira. Santo Antônio, como eu mostrei para vocês, que é controlado na mesa, que é controlado na Furnas, que é subsidiária da Eletrobras, tá? Acho que deu para entender. E a execução tem o valor de 645 milhões de reais, não é pouca coisa. De acordo com a SAESA, que é a parte aqui executada nessa execução arbitral, ela vai discutir aqui essa questão, ela discorda. Por enquanto é isso, é uma notícia ruim. Claro que não é um impacto tão significativo assim, já que de forma indireta isso impacta em 43,06% na Eletrobras, mas ainda assim é ruim, né? É uma condenação judicial. Prosseguindo aqui, em relação à Redditor e à Sulamérica, um comunicado ao mercado, que elas informam ali que foi finalmente aprovada a incorporação da Sulamérica pela Redditor, ou seja, a compra da Sulamérica pela Redditor, nas Assembleias Gerais Extraordinárias das duas empresas. Isso já havia sido divulgado ali dia 23 de fevereiro de 2022. Após essa aprovação assemblear, ainda depende, obviamente, de aprovações em órgãos reguladores ali, né? O Estado tem que aprovar tudo. Lembrando que, segundo o fato relevante publicado, essa incorporação é integral. Prosseguindo aqui, em relação à Inigência do Brasil, comunicado ao mercado em que ela informa ali, será iniciado no dia 20 de abril seu período de silêncio, que antecede ali a publicação dos resultados no primeiro trimestre de 2022. Então, vai do dia 20 de abril até o dia 4 de maio, quando vai ocorrer a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2022, após o fechamento do mercado na B3. Inigência do Brasil, essa que eu fico de olho, porque é uma excelente alocadora de capital. Fica no meu radar aí. Eu não sei você, se você é investidor, já deixa aqui nos comentários, ou se está de olho ainda na companhia. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela aprovou, finalmente, a eleição do seu presidente. Então, ela informa ali que o seu conselho de administração, em reunião realizada hoje, 14 de abril, elegeu, finalmente, o senhor José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de presidência da companhia, com mandato de um ano. E aí, o outro comunicado ao mercado de Petrobras se refere à conclusão da oferta de recompra dos títulos globais ali, por meio da Petrobras Global Finance, BV. O volume do principal ali, ou seja, excluído os juros, foi de quase 2 bilhões de dólares e o montante total pago a esses investidores, também foi quase 2 bilhões de dólares aqui, mas um pouquinho, tá? E acabou sendo um bom negócio para a Petrobras, afinal, ela conseguiu preços aproximadamente 6% abaixo dos patamares de janeiro de 2022. Boa notícia, a companhia reduzindo dívida para investidor de longo prazo, isso aqui é muito bom. Agora, para quem está apenas em um position trade em Petrobras, essa notícia não faz tanta diferença, afinal, essa pessoa está visando ali o recebimento de autodividendos ou surfar ali a alta das commodities para depois se desfazer do papel. Afinal, a gente sabe que é um papel que acaba sofrendo, conforme o governo que está no poder, muita ingerência estatal, daí a razão de ser difícil manter Petrobras por vários e vários anos. Essa é, ao menos, a minha opinião como investidor. Eu não sei a sua, já deixa aqui nos comentários. Em relação à Taísa, ela publicou a agenda ali, os resultados do primeiro trimestre de 2022. A divulgação vai ocorrer ali no dia 16 de maio, uma segunda-feira, após o encerramento das negociações na B3. E tem um detalhe para a Taísa, enquanto várias e várias empresas de bolsa realmente publicam ali depois das 6, 6h30, 7h, mais ou menos, a Taísa deixa para publicar muitas vezes depois das 10h. Eu já vi acontecer dela publicar perto da meia-noite, só para deixar o investidor com extrema ansiedade. Mas é óbvio que eu vou acompanhar aqui com vocês, comentar os destaques e trazer minha opinião a respeito do que aconteceu e que está acontecendo com a companhia. Então, não deixa aí de ativar o sininho aí embaixo, que daí o YouTube vai te notificar desse vídeo. Prosseguindo aqui, em relação à transmissão paulista, Isa Citepe, uma vista aos debenturistas, em que a Isa vem, então, informar aqui que no dia 18 de abril vai pagar juros conforme abaixo no valor de R$ 29,59 por debênture, por cada título ali de renda fixa, referente à sétima emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, porque existem debêntures que podem ser convertidas em ações ao final do resgate da espécie quirografária, ou seja, sem garantia adicional, além do patrimônio da própria empresa. E também no valor de R$ 27,88, referente à debênture da décima primeira emissão. No valor de R$ 28,32, também da debênture de décima primeira emissão, mais a segunda série, essa aqui é de primeira série, tá? E esses valores não se referem à montante principal, se referem a juros, tá? Então, são poucos milhões aqui, não é um grande montante, mas já se refere a uma boa amortização, o que é muito importante para companhias aqui, como Transição Paulista e ESA, que acabam se endividando bastante ali, mas, justificadamente, isso ocorre porque para elas é muito mais vantajoso emitir essas dívidas, mesmo aí num cenário de juros altos, afinal, com a previsibilidade de receitas que elas possuem, com o elevado rating também, que elas ostentam frente a agências de classificação de risco. Elas acabam, ali, então, fazendo uma ponderação se vale a pena o endividamento, visando ali lucrar com a diferença ali entre o custo da dívida e a sua receita. E, no longo prazo, essas empresas têm acertado. Por isso que eu não me preocupo tanto, mas também a gente não pode ficar de olhos fechados, né? Ainda que, como pequenos investidores, precisamos estar monitorando sempre ali para que não sejamos lesados. Prosseguindo aqui, em relação ao Santander, um aviso aos acionistas, juros sobre cartão próprio e dividendos intercalares. Então, a companhia aprovou nessa data a proposta da diretoria, que ainda vai ser referendada em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada, em 2023, a distribuição de dividendos intercalares no montante de R$ 700 milhões, apurado com base no lucro do balancete levantado até 31 de março de 2022, e um JCP aqui, também com base no balancete do dia 31 de março de 2022, no montante bruto de 1 bi, e no montante líquido, após dedução do imposto de renda de 15%, de R$ 850 milhões. E, no final, temos o seguinte quadro. Para ações de classe ou espécie ON, ou seja, com o finalzinho 3, temos de dividendos intercalares R$ 0,08, quase R$ 0,09. Provavelmente, até o pagamento vai ter ali, para as ações ON, com o finalzinho 3, Sambi 3, temos quase R$ 0,09 por ação. E de JCP em valor líquido, R$ 0,10 por ação. Se você somar aqui, aqui dá quase R$ 11,00. R$ 11,00 mais R$ 8,00 aqui, porque tem esse pedacinho aqui, dá quase R$ 9,00. Temos R$ 0,19 por ação. Em relação às ações preferenciais, Sambi 4, temos aqui quase R$ 0,10 por ação. Por quê? Porque as ações preferenciais, elas recebem 10% de dividendos a mais do que as ações ordinárias. E mais quase R$ 12,00 líquidos aqui de JCP. Isso aqui, então, dá R$ 0,21 por ação preferencial. E em relação a Unity, temos R$ 0,18 aqui de dividendo e mais R$ 0,22 aqui de JCP. Isso vai dar ali R$ 0,41 líquidos por Unity. Finalzinho 11. A data com será o dia 20 de abril de 2022. Ou seja, para você ter direito a receber algum desses proventos aqui, conforme a classe de ação, você precisa ser dono das ações até o dia 20 de abril de 2022. E sempre um dia útil posterior acaba ocorrendo a data X, que é quando você não vai ter mais direito de receber o dividendo. Será no dia 22 de abril de 2022. Nessa data, as ações sofrem uma queda ali, que é o ajuste em que o valor do dividendo é retirado da cotação da ação, porque o dividendo nada mais é do que o caixa da empresa que acaba integrando o valor de mercado de tal modo que na data X a gente precisa tirar esse valor dali. A gente está trocando de bolso, tirando da empresa e mandando para o acionista. A data do pagamento será dia 16 de maio de 2022. Vocês sabem que o Santander acaba pagando dividendos recorrentes, trimestralmente e de forma bem rápida aqui entre o anúncio e o pagamento. Então está anunciando praticamente no dia 14 de abril e pagando no dia 16 de maio. Apenas um mês ali de intervalo. Pegando-se apenas as ações ordinárias aqui para ter uma noção de quanto isso representa de yield, temos aqui que as ações ordinárias estão negociadas a 16,70. São 19 centavos ali, como nós vimos. Você pega 19 centavos e divide pela cotação, 16,70. Você chega então a um yield de 1,1% em um pagamento. Não é um dividendo ruim. No final das contas, o montante é significativo no total, porque você tem aqui 1,7 bi. Claro que bruto aqui, se você pegar apenas valores líquidos, você tem 1,5 bi. Então a companhia aqui costuma remunerar muito seus acionistas, principalmente porque os controladores espanhóis têm muito interesse ali no recebimento de bons frutos aqui do Banco Santander Brasil. E aí uma dúvida muito comum é qual dessas ações eu devo comprar, Lua? A 3, a 4 ou a 11? Isso depende muito de empresa para empresa. Então o que nós temos aqui em relação a Santander? As ações ordinárias têm uma relativa baixa liquidez de apenas 2 milhões de reais por dia. Mas como eu sempre digo, se você não estiver tão apegado a uma liquidez alta, então talvez você deva dar preferência às ações ordinárias, porque os controladores, que são os detentores das ações ordinárias, nunca vão votar contra si, né? Então você fica meio que blindado, ainda que como um pequeno investidor, comprando as ações ordinárias. A desvantagem dela é que ela paga menos dividendos que as ações preferenciais, só que você tem que olhar para uma situação. Ainda que as preferenciais paguem mais, se elas estiverem cotadas acima de 10% a mais, que é a vantagem ali, então não vale a pena, ainda que elas tenham ali uma liquidez um pouquinho superior de uns 300 mil reais a mais. Então aqui o que nós temos? É fácil de você verificar essa diferença no Dividend Yield. Se o Dividend Yield aqui da preferencial está 9,79 e da ordinária 9,72, entre esse Dividend Yield e esse aqui, tem menos de 10%, de tal modo que não compensaria por esse ângulo da vantagem de 10% de dividendo comprar hoje as preferenciais, mas sim as ordinárias. Ora, a vantagem que é os 10% a mais de dividendos não está compensando no preço que você paga. Enquanto você paga 16,70 aqui, você paga 18,11 aqui. E em relação às Units, que possuem muita liquidez, 117 bi é onde o pessoal compra mesmo, pensando em liquidez, elas são a junção de uma ON e uma PN, Samb3 e uma Samb4. Então você soma as cotações aqui e vê se compensa a Units. O que você faz aqui? Você pega uma ordinária, 16,7, soma com a cotação de uma preferencial, 18,11. Isso dá 34,81. Quanto está valendo a Units? 35 e 19, está caro, porque ela nada mais é do que a junção das duas ações. Então não vale a pena comprar a Units hoje, a não ser que você esteja muito apegado a uma liquidez bem alta. E finalizando aqui com o preço teto da plataforma GF+, o preço teto projetivo, pensando em uma remuneração de apenas 6%, a gente sabe que o Banco Santander remunera melhor do que isso, seria de 21,24 para ações ordinárias, então você teria um upside bom aqui, uma margem de segurança para comprar. Só que a projeção de dividendo aqui do Banco Santander para a plataforma GF+, está de apenas 1,27, sendo inclusive inferior ao dividendo pago nos últimos 12 meses. De tal modo que 1,27, pensando em uma remuneração de 8%, teria um preço teto de 15,87 nas ordinárias. Já estaria abaixo aqui, então você teria que abaixar a remuneração querida com a ação. Você teria ali que se limitar a 7% para chegar a 18,14. É isso que eu estou pensando hoje em Santander. Eu compro Santander ordinárias até 18 reais. Isso sou eu, né? Não é nenhuma recomendação. Mas já vai deixar aqui nos comentários, o que você achou desse anúncio de dividendos de Santander? Você é acionista? Vai receber aí esses proventos? Conta aqui para mim do Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investim. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.